Olá amados, que bom que agora começou o ano novo, mas neste domingo, dia 5 de janeiro às 17 horas, horário de Brasília, temos na mira da saúde um assunto realmente extraordinário. Como você desfrutar o perfeito descanso e cura para sempre, cada dia não tem nada a ver com a doença, livre, livre da doença. Vamos assistir esta palestra fantástica, esta verdade para você ficar livre deste ano. Até lá!